Música 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 Tranquilão, o Pure King aqui no evento de Drift Vamos rapaziada É nóis galera, espero que vocês gostem desse vídeo Deixa o like bolado pra fortalecer o meu rolê E solta o trap bolado King Crew Música Música A nobi que me acertou, estou dizendo Que é o que é o bicho? Eu quero um desse aqui Tem que agradecer né, porque da última vez falaram que eu sou ignorante, só que no Japão não dá nada disso aí não, isso aqui é comum Ae neguém, bruto demais A gente fez compra no Mac Galera, eu pedi um Big Mac, batata grande, 15 nuggets, café e coca-cola Minha nossa, tá uma delícia aqui Vamos tomar café agora e faltam 16 minutos pra chegar lá no evento Música Ae galera, tô no evento de Drift aqui, já fiz umas imagens bolada, eu vou encontrar com o Igor aqui, o Rodela, tá ele aqui comigo, Albert, Novo Oriente, Jonathan e hoje vai ser um vídeo bolado Não, por aqui, aqui no evento de Drift Vamos, rapaziada Primeira vez com ele, galera Galera, é a minha primeira vez com o fazedor aqui, é o convite dele e eu vou andar naquele Silva S14, rolado ali Vai andar mesmo? Vai ser uma volta de 50 carros juntos E é isso aí galera, só queria apresentar aqui, o Igor do canal BR Club TV vai estar na descrição, já é E o Rodela também galera, o canal dele vai estar na descrição, ele mostra o Japão, várias paradas aí E o BR Club, cês tão ligado né, canal de Drift, já é E valeu pela orientação aí no meu vídeo, já é Deixa eu mandar soltar o trepe aí Pode passar Solta o trepe do lado E aí 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 Tchau. 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 Bem mais pra cá. Tchau. Tchau. Fimou batida, filmou essas paradas tudo? Não, eu cheguei na hora que já tava batida já. Mas chegou já tava batida, eu gravou o... Tchau. 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 Tchau.